Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar do livro Mais Rápido e Melhor. O autor já escreveu um outro livro muito legal também, que é O Poder do Ábito, que inclusive está nas listas dos mais vendidos e tal. E aí eu vi esse título aqui, já a capa laranja, a cor da criatividade, já me chamou a atenção. Como ele fez grande sucesso com o outro livro, dá a impressão à primeira vista para o leitor, num primeiro momento, que são sobras do outro livro. Na realidade, não. Esse livro aqui, ele mostra para o leitor que o mais importante do que você pensa é a forma como a gente pensa. Então ele coloca várias coisas aí, fala sobre motivação, questão de liderança, trabalho, vida pessoal. Então ele coloca muitas coisas. Então eu vou ler aqui um trecho para vocês do que ele coloca. Refletir se estamos perseguindo alvos que fazem sentido. De repente a gente está despendendo uma energia aí, atrás de água, e realmente, será que é isso mesmo que a gente quer? Aí o autor pergunta para o leitor, leitor, é isso mesmo que você quer? Então ele fala que para você responder isso, é preciso você se conhecer, que o leitor se conheça para ele poder responder isso aí. E ele fala que o autoconhecimento é muito importante. Então ele coloca aqui, vou ler para vocês. Alguém se torna um mediador criativo quando aprende a prestar atenção aos próprios sentimentos e reações diante das circunstâncias. Então ele coloca dentro de outras coisas, assim que a partir do momento que você se conhece, você começa a fazer um exercício também de conhecer melhor o outro. E tem um exercício aqui legal, que ele coloca aqui, que o leitor vai olhar esses rostos, esses semi, porque são só os olhos, e ele vai ter que falar aqui, a resposta está ao final do livro, olhando para essa imagem, o que ele pode dizer dessa pessoa aqui. Então é um exercício para vocês conhecerem as pessoas somente com o olhar. Eu sei que parece estranho, mas ele, lendo a obra, você vai prestar atenção que você se conhecendo, tendo mais empatia, se colocando no lugar do outro, com esses exercícios, você consegue captar com o olhar o que o outro está fazendo. Eu fiz o exercício, é muito legal. É uma dinâmica muito legal. Tem outras coisas que ele coloca aqui também, que são super interessantes, mas essa parte do autoconhecimento aqui é muito legal no livro, é muito divertido. Então ele coloca, a dificuldade inicial para processar o texto nos leva a pensar mais no que estamos lendo. Ele fala que é para a gente se esforçar para ler textos difíceis, é importante isso para esse desenvolvimento pessoal aí. Então é um livro assim que ele coloca várias coisas e nos faz refletir sobre muitas delas, né? Mas mais importante que tudo é aquilo que ele coloca logo no início, né? É você se conhecer, para poder você se entender, para conquistar aquilo que você deseja. Então tá aí uma dica de leitura muito legal, vale a pena.